Israel vai anunciar, olha, eu acho a maior bobagem que eles podem fazer, mas o Netanyahu tá se revelando uma pessoa que não é uma referência de inteligência, né, boa sorte, eu não faria isso, eu não faria isso se eu fosse ele, eu acho uma bobagem muito grande, ele deve fazer pra livrar a casa, nós atacamos o Líbano, mas... Pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui, entusiasta militar, acho que vai reverter, a gente que trabalha com análise militar, deixa eu ensinar pra vocês como é que a coisa funciona, a gente não faz previsão, a gente faz o prognóstico, a gente estabelece cenários, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, pá, 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 pode ser que esfrie alguém, nem dê pra trás, e pode ser que não, agora eu vou dizer, se essa situação perdurar, e os Estados Unidos entram numa crise institucional como nunca se viu, tá?